A conexão de internet mais rápida à banda larga 4G registrou crescimento recorde no país. A ideia é que até 2019, todos os municípios com mais de 30 mil habitantes recebam a tecnologia. Para a implantação da internet de quarta geração, o governo federal faz leilões de faixas de frequência eletromagnética. As empresas de telefonia móvel ganhadoras são responsáveis pela instalação das antenas e de toda a tecnologia necessária ao funcionamento do serviço. O Brasil fechou dezembro de 2014 com mais de 6 milhões e 700 mil acessos móveis de quarta geração, chamado 4G. Já em dezembro de 2013, havia 1 milhão e 300 mil conexões. Somando os acessos de todas as tecnologias, o Brasil encerrou o ano de 2014 com 280 milhões de linhas ativas na telefonia móvel, o que significa crescimento de 13,5% em relação a dezembro de 2013. Quem tem telefone com conexão 3G está de olho nos aparelhos com internet de quarta geração. Meu celular é 3G, eu quero trocar por um 4G. Por quê? Porque a internet 4G, querendo ou não, está sendo mais rápida do que a 3G. Em alguns casos, até mais rápido do que o Wi-Fi. E a praticidade de estar o tempo inteiro mexendo no celular com uma internet boa, de qualidade. O meu é o 3G, eu quero trocar porque a internet não me favorece, não ajuda muito. Eu queria o 4G porque ela é bem mais rápida. E quem já tem um smartphone com 4G, explica por que a busca pela velocidade e pela tecnologia é uma demanda crescente dos consumidores. A gente vive num mundo tão dinâmico, a gente precisava de velocidade, né? Ainda mais para a gente poder ter conectividade, estar olhando os nossos e-mails, podendo estudar. E sem essa questão da mobilidade, que acho que é uma forma também de a gente preservar as cidades inteligentes, né? Pensando nisso. E para garantir que os consumidores tenham mais informações na hora de escolher a operadora, a Anatel tem um aplicativo que traz os principais indicadores de qualidade do serviço. O programa mostra, por exemplo, quantas antenas de 4G existem em cada município, dando, inclusive, a localização delas no mapa. Antenas que se multiplicam na paisagem das cidades e trazem internet de alta velocidade para os consumidores. O presidente da Anatel explica que a oferta do 4G vai ser progressiva e até 2019, todos os municípios com pelo menos 30 mil habitantes vão receber a tecnologia. Nós vamos chegar no final de 2015 com 142 municípios que terão a instalação da 4ª geração. Então, esse número hoje de próximo de 7 milhões de assinantes tende a crescer muito mais em virtude da expansão do serviço de 4ª geração. E até o final de 2016, nós estaremos chegando aos 300 maiores municípios do Brasil, que significa hoje perto de 112 milhões de habitantes à oferta da 4ª geração.